Fala, personal! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Olha só, nesse vídeo eu vou mostrar pra você aqui duas possibilidades, então, de periodização para indivíduos iniciantes com base em quatro semanas de treinamento, beleza? Então, pra ficar bem claro o que eu vou discutir aqui com você, eu vou especificar os principais elementos quando a gente começa a pensar na periodização do treinamento de uma forma muito imediata, de uma forma breve, pra você aprender rápido esse conteúdo e você já colocar na sua prática profissional. Então, você precisa organizar algumas coisas. Lembra que a periodização é dividida em macrociclo, mesociclo e microciclo. Então, pra deixar esse conteúdo bem aplicado à sua prática profissional, eu vou colocar aqui um mesociclo de treino com base em quatro microciclos de treinamento. Então, eu vou escrever aqui as semanas e nós vamos discutindo item a item ao longo desta aula, ao longo deste vídeo, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, semana 1, vou colocar aqui semana 2, a semana 3 e também a semana 4. E a partir, então, dessas informações de quatro semanas, nós vamos preencher esse quadro aqui e vamos terminar com o quadro cheio pra gente discutir modelos de periodização. Mesmo que você não tenha muita experiência com periodização, mesmo que você tenha acabado de se formar na graduação, ou até mesmo você que tá fazendo estágio aí em educação física, né? Já nas academias, tentando já algum aluno de personal trainer. Então, aqui vai uma dica pra você bem interessante, bem importante pra gente discutir até o final. Tudo bem? Olha só, então aqui eu vou colocar, né, número de séries, as séries que vão ser trabalhadas ao longo da semana. Também temos a questão das repetições, que é muito importante, obviamente, né? As repetições ou o grupo de repetições, porque nós podemos fazer margem de trabalho de repetições, tudo bem? Vou colocar aqui também possibilidades de métodos de treino, métodos ou sistemas de treinamento, tanto faz. E vou colocar também as repetições em reserva, que é uma forma de controle. Então, nesse vídeo você já vai ter aqui um resumão, show de bola, sobre quatro parâmetros, pelo menos iniciais. Depois eu vou ainda especificar alguns ao longo desse vídeo aqui, pra você aprender isso aqui de forma rápida e breve. Então vamos lá, olha só. Partindo do pressuposto que o número de séries por grupamento muscular ao longo de uma semana, é um dos parâmetros mais seguros e eficientes quando a gente pensa, por exemplo, na força e na hipertrofia. Apesar de ser um tema bastante discutido na literatura, mas a gente sabe que para o aumento de massa muscular e para o aumento da força, o número de séries por grupamento muscular é uma das variáveis mais simples de manipular. Existe na literatura também alguns guidelines, ou seja, guias, que dão pra você opções para que você periodize de uma forma muito singela. Como, por exemplo, eu posso trabalhar com os principais grupamentos musculares, como peitoral, dorsais, bíceps, tríceps, deltoide e membros inferiores. Mas lembre-se que você pode fazer ainda subdivisões desses grupamentos musculares, como, por exemplo, deltoide. Você pode periodizar deltoide parte anterior, parte medial, parte posterior do deltoide. Membros inferiores, parte anterior de coxa, posterior de coxa, panturrilha. Isso vai de acordo com o nível de treinamento do seu aluno e, é claro, de acordo com o objetivo do mesmo. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou tomar como base, né, o indivíduo iniciante. Semana 1, 9 séries por grupamento muscular. Semana 2, 10 séries por grupamento muscular. Semana 3, 12 séries. E semana 4, 14 séries por grupamento muscular. Lembra que a gente discutiu isso aqui, não é verdade? Discutiu isso aqui, eu tô apenas repetindo essas informações pra que você entenda como que você vai, de uma forma, num panorama geral, verificar tudo isso que a gente prescreveu junto, pra fazer sentido na sua prática profissional. Muito bem. Só que lembre-se o seguinte, conforme eu fui prescrevendo as semanas de treino com você, você também observou que eu fui dando opções pra que você pudesse trabalhar essa margem de repetições dia a dia, né, três vezes por semana. Então aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou trabalhar agora olhando os microciclos como um todo e aqui o mesociclo, ok? Então, por exemplo, na semana 1, você pode trabalhar uma margem de repetições, caso você queira, de 8 a 12 repetições. Tudo bem? 8 a 12 repetições na semana 1. Na semana 2, você já pode ondular essas cargas de treino, né, volume e intensidade, porque se você mexer no número de repetições, vai mexer na intensidade, ou seja, no peso do exercício. 6 a 10 repetições. Então veja que é uma margem que eu estou trabalhando de 4 repetições semana a semana. Por que isso é importante? Porque vai depender de como o seu aluno vai chegar pra você. Já na semana 3, eu posso fazer esse range de repetições de 10 a 14 repetições. Então, sai de uma semana aqui com uma intensidade maior para uma intensidade menor, ou seja, mais repetições, podendo ser mais repetições. E na semana 4, por exemplo, eu posso voltar pra essa estratégia de 8 a 12. Posso voltar lá na semana 1. Só porque é o seguinte, lembra que eu não modifiquei os exercícios. E aqui na semana 4, já se passaram 3 semanas da semana 1. Então, o peso do exercício supino, o peso do exercício leg press, o peso do exercício bíceps na barra, que a gente prescreveu junto, já não vai ser o mesmo daqui. Porque pressupõe-se que o aluno está progredindo. Então, você vai trabalhar essas ondulações, caso você queira, semana a semana. Chamamos isso de periodização ondulatória semanal. Porque eu estou ondulando as intensidades, subindo e descendo as intensidades, subindo e descendo o número de repetições ao longo da semana. Ou seja, semana a semana nesse caso. Os métodos que eu sugiro você trabalhar nessa semana 1 aqui são as séries múltiplas, que é básico. Por exemplo, aqui 3 séries de 8 repetições, 3 séries de 10 repetições, mantendo uma faixa de repetições, conforme a gente já discutiu. Mas também tem uma outra possibilidade bem bacana, que é o método pirâmide. O método pirâmide você pode, por exemplo, fazer aqui uma série de 12, uma série de 10 e uma série de 8. Essas 3 séries, elas podem ter modificações de peso na própria sequência de séries, no próprio exercício. Então, exemplo, ao invés de fazer 3 séries de 10, como séries múltiplas, que também é bacana, é show de bola, eu posso fazer com que o meu aluno execute 3 séries, uma de 12, uma de 10 e uma de 8 repetições. Só porque vai ter um aumento de peso em 3 séries, porque o número de repetições está caindo. Esse método é o método pirâmide truncada crescente. Por quê? Porque o que está crescendo é o peso. A pirâmide, ou a base da pirâmide, para dizer se é crescente ou decrescente, é o peso. Então, se as repetições estão caindo, o peso está aumentando. Se o peso está aumentando, a pirâmide é crescente. Nós já discutimos isso também em outros momentos do curso. Tudo bem? Então, você pode, sim, fazer essa estratégia de método pirâmide. Não só a crescente, mas também a decrescente. Aqui eu coloquei 12, 10, 8, mas você pode fazer 8, 10, 12, se você assim preferir. Na semana 2, eu também continuo sugerindo para você trabalhar séries múltiplas e o método pirâmide, na melhor das hipóteses. E aí, na semana 3 e na semana 4, como o volume pelo número de séries aumentou, já bem significativamente falando, esse número de séries aqui vai interferir no tempo da sessão. Lembra que a gente discutiu sobre isso? Então, você pode colocar aqui um B7, já trabalhar aqui com um B7. Ou, se você preferir, trabalhar com as séries múltiplas sem problema nenhum, continua, e a pirâmide. Então, aqui na semana 3 e na semana 4, você pode trabalhar aí um pouco mais de métodos. Eu não sugiro ainda que você trabalhe com drop, com rest pause, porque são métodos mais avançados. E aqui o aluno está na quarta semana. Um B7, eu sugiro que você trabalhe, caso queira, com um número de repetições menor. Porque é o seguinte, fazer um B7 8 mais 8, ou seja, 8 repetições do primeiro exercício, sem intervalo, vai para o segundo exercício e faz mais 8, é uma coisa. Fazer um B7 12 mais 12 é outra coisa. Então, lembre-se que o B7 são dois exercícios em sequência, sem intervalo entre o primeiro e o segundo. O intervalo vai vir somente após o segundo exercício. Isso torna a sessão menor tempo, né? Reduz o tempo da sessão. Isso é muito bom. Só porque, toma cuidado, porque se você fizer 12 mais 12, o aluno vai fazer um conjunto de 24 repetições em dois exercícios distintos. Então, talvez seja prudente, da sua parte, trabalhar um número menor de repetições, até pela questão do tempo da sessão. Então, você pode fazer o uso desses métodos, que é bem bacana para o seu aluno. Repetições em reserva. Aqui, na semana 1, eu sugiro você trabalhar com escala 8, que significa duas repetições na reserva. Na semana 2, também, eu sugiro você ficar na escala 8. Repetições em reserva, duas no caso, né? Na semana 3, na semana 4, você já pode trabalhar aí até 8, 9, que é de uma a duas repetições em reserva, ok? Então, essa é uma possibilidade. Uma possibilidade de você prescrever um mesociclo de treinamento com base no número de séries que a gente tinha idealizado lá no começo, nos vídeos anteriores. 9, 10, 12, 14. Primeira série, 8 a 12 repetições. Séries múltiplas ou pirâmide, ou ambos, você pode usar ambos os métodos. Também é bem bacana. Com repetições em reserva, 2. Escala 8, na escala de repetições em reserva. Semana 2, tem um aumento no número de séries, né? A sobrecarga foi pelo número de séries, aumentando uma série, em torno aí de 10%. 6 a 10 repetições, então você diminuiu o número de repetições, a faixa de repetições, podendo chegar aqui em 6 repetições. Então, você pode aumentar o peso gradativamente dos exercícios, ou selecionar alguns exercícios para fazer esse aumento de peso, trabalhando ainda as séries múltiplas ou método pirâmide, ou ambos os métodos, com ainda escala número 8, 2 repetições na reserva. Quando chega na semana 3, que tem um aumento importante, né? De 20% no número de séries, você aqui fez uma ondulação, então, estava lá 8 a 12. Você prescreveu 8 a 12 para o seu aluno, veio para baixo, 6 a 10. Agora você jogou para cima, 10 a 14. Está ondulando semana a semana. E já pode utilizar aí alguns métodos como B7, simplesmente pelo fato de redução do tempo da sessão. Porque alguns exercícios, lembrando que o aluno vai treinar 3 vezes na semana, alguns exercícios já vai ter algumas séries a mais, e a sessão vai ficar um pouco mais longa, então, você já pode trabalhar em um B7. E já tentando fazer com que o seu aluno chegue em uma repetição na reserva. Não usa falha com o indivíduo iniciante, tá? Capricha na coordenação motora, verifique se o aluno está ganhando consciência corporal, que isso é muito mais importante do que atingir a falha. Deixa a falha para momentos bem específicos nos níveis subsequentes. Na semana 4, 14 séries por grupamento muscular. E aí, de novo, você volta para cá ondulando as cargas de treino, volume e intensidade, utilizando os mesmos métodos. Inclusive, você pode utilizar os 3 aqui, né? B7, séries múltiplas e pirâmide. E aí, tentando manter uma a duas repetições na reserva. Então, aqui é uma possibilidade de prescrição de mesociclo, de 4 microciclos de treino. Se o nosso aluno é bem iniciante, conforme nós conversamos e combinamos, que seria assim até didaticamente para poder te explicar, esse aqui é um mesociclo de incorporação. Chamamos dessa forma, incorporação. Legal, né? Então, aqui, com base na literatura, incorporação com 4 semanas, 4 microciclos, como uma proposta de prescrição segura, científica para o nosso aluno. Beleza? Bom, eu vou escrever para você aqui também uma segunda possibilidade de periodização. Ou seja, uma segunda possibilidade de mesociclo de treinamento. Vamos lá? Então, eu vou dividir aqui o quadro. Vou dividir aqui, para eu poder colocar para você uma segunda possibilidade. Então, eu vou repetir aqui. Semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Fechou? 4 semanas são os nossos 4 microciclos. Então, olha só. O número de séries, bom, é o mesmo, né? Porque eu não vou mudar agora, não é hora de mudar agora o número de séries, até para o nosso raciocínio. Então, aqui, ó. 9 séries, 10 séries, 12 séries, 14 séries. É o mesmo número de séries. Eu só vou mostrar uma segunda possibilidade e instigar você, desafiar você a outras possibilidades. Aqui, eu estou trabalhando bem legal com o princípio da variabilidade no que se refere às variáveis de manipulação no treinamento de força. Porque os exercícios ficaram os mesmos. Lembra? Os exercícios ficaram os mesmos. Eu optei aqui em fazer manipulação com métodos de treino, manipulação em intensidade, manipulação em volume, manipulação em repetições e reserva e assim por diante. Beleza? Bom, olha só. Uma outra possibilidade de prescrição, de periodização desse mesociclo é você oscilar o volume e a intensidade não de semana a semana como eu fiz aqui, mas, por exemplo, de duas em duas semanas, mantendo padrão um bloco de duas semanas. Então, aqui, olha que interessante. No número de repetições, eu vou trabalhar com o meu aluno de 8 a 10 repetições. E na semana 2 também, 8 a 10 repetições. Veja que eu reduzi o range de repetições, a margem de repetições. Aqui, 4 repetições. Reparou que aqui eu fiz sempre com 4 repetições de margem de possibilidade de extremos, entre o mínimo e o máximo. Aqui, eu deixei de 8 a 10. Na semana 3 e 4, eu vou optar de 10 a 12 repetições. Então, aqui, eu estou utilizando um outro modelo de periodização, que é o modelo de periodização linear. E, neste caso aqui, linear reversa, porque os primeiros ciclos estão começando com mais intensidade, e eu estou abrindo essa intensidade, ou seja, reduzindo essa intensidade, para aumentar o número de repetições. Então, aqui, o bloco é de 2 em 2 semanas, diferente daqui, que é de semana em semana. E eu posso continuar trabalhando com as mesmas estratégias do que eu propus aqui para você. Ok? Aqui, ó, séries múltiplas e o método pirâmide. Aí, o seguinte, ó, presta bem atenção. O método pirâmide, ele vai ter uma característica diferenciada daqui. Por quê? Porque, nesta periodização, neste microciclo, aqui na semana 1, neste primeiro modelo, eu coloquei de 8 a 12. Então, talvez, fica até um pouco mais fácil para você entender essa pirâmide, porque é mais comum ao nosso dia a dia. O aluno fazia aquela famosa pirâmide, conforme eu falei para você anteriormente, de 12 a 10 a 8. Não é verdade? Fica mais fácil. Só porque aqui, eu não estou trabalhando com 12 repetições. Aqui, eu estou trabalhando de 8 a 10. Não tem problema nenhum. Eu posso continuar fazendo a pirâmide aqui. Como, por exemplo, se eu quiser fazer uma truncada crescente aqui neste ciclo de treinamento, simples. Primeira série, 10. Descansa, pelo menos um minuto, lembra disso. Aumenta um pouquinho o peso, faz 9. Descansa, pelo menos um minuto. Aumenta um pouquinho o peso, faz 8. Fechou. Eu tenho uma pirâmide truncada crescente, só porque é uma pirâmide mais estreita do que essa aqui. Essa é um pouquinho mais aberta. Tudo bem? Essa é um pouquinho mais estreita. Ou seja, o aumento do peso, neste caso aqui, vai ser muito sutil. Vai ser muito pouco para que o aluno consiga fazer 9 repetições e 8 repetições com a mesma qualidade que a de 10. Beleza? Então, é uma possibilidade? É, com certeza é uma possibilidade. Vamos lá. Aqui, eu posso continuar também com as séries múltiplas e com o método pirâmide. Fechou, né? Fechou. Aqui, 10 a 12 repetições na semana 3 e na semana 4, eu posso simplesmente também utilizar essas mesmas estratégias. Um B7 ou as séries múltiplas, se eu assim preferir, ou a pirâmide. Aqui também, B7, séries múltiplas, ou a pirâmide. E neste caso aqui, a pirâmide, ela entra com uma característica de 10 a 12. Então, eu posso fazer uma série de 12, descansa, segunda série, 11 repetições após aumentar o peso, descansa novamente, aumenta o peso e faz uma de 10. Eu tenho novamente uma pirâmide estreitinha igual às duas semanas anteriores, porém ela é mais estreita. Então, o peso a ser aumentado ou diminuído, porque eu posso fazer crescente ou decrescente, vai ser bem sutil. Lembre-se disso. E as repetições em reserva? Eu sugiro a mesma coisa. Repetições em reserva escala 8, ou seja, duas repetições, escala 8, duas repetições. Aqui eu posso usar a 8, a 9, uma a duas repetições na reserva. Ou seja, aqui é uma possibilidade para você prescrever. Não é que tem que ser dessa forma aqui. Ah, tem que ser um exercício a 8, um exercício a 9, um exercício a 8, um exercício a 9. Sim, pode ser dessa forma também. Mas você pode continuar utilizando escala 8. Mas se você ver que a 1 está progredindo legal, pelo menos em um ou outro exercício que ele já começa a ter um gosto maior pelo exercício, já tenta ir pelo menos numa escala 9 para ver como que o aluno se comporta e você vai observando tudo isso. Tudo bem? E aqui, também, na semana 4, a gente igualiza tudo, né? Deixa tudo igual. e aqui, na semana 4, então, a gente fecha uma, duas repetições na reserva. Bom, nesse caso aqui, a gente tem mais um mesociclo. No caso, mais uma possibilidade de prescrição de mesociclo. Ou seja, uma outra possibilidade de mesociclo de incorporação. Lembra que o mesociclo de incorporação, ele não serve só para iniciantes. Ele serve para qualquer ponto da periodização que você vai intervir com uma proposta nova com o seu aluno. Então, indivíduos avançados também fazem mesociclos de incorporação, né? Também fazem ciclos iniciais porque pode vir uma estratégia nova, pode vir uma intervenção nova, né? Uma nova possibilidade do professor querer algo novo com o seu aluno independentemente do nível dele. Então, incorporação, o microciclo, incorporação ou mesociclo de incorporação porque temos os dois, né? O microciclo de incorporação que é aquela semana bem inicial e o mesociclo que é a iniciação como, por exemplo, nesse caso, optamos por quatro semanas. Repare que aqui são duas possibilidades de mesociclo de incorporação de quatro semanas. Aqui, eu optei pela periodização ondulatória semanal. Aqui, eu optei pela periodização linear reversa. Se eu fosse continuar essa periodização aqui, por exemplo, né? mais dois ciclos de treino, eu poderia fazer semana cinco e semana seis 12 a 14 repetições. Então, ao invés de trabalhar essas modificações semana a semana, eu posso trabalhar de duas em duas semanas. Outra coisa bem bacana que eu vou deixar esse gancho para você para que você raciocine é que eu posso também fazer de quatro em quatro semanas. o meu mesociclo de incorporação, por exemplo, vai ser todo ele de oito a doze. Acabou. Todo ele de oito a doze. Agora, o segundo mesociclo, o mesociclo ordinário, eu já posso pegar mais quatro semanas e fazer essas quatro semanas de doze a dezesseis repetições. Então, eu vou continuar a periodização de forma linear reversa, porém, eu estou modificando de quatro em quatro semanas. Então, não existe uma regra fixa. O que existe, como o próprio nome diz, são modelos de periodização para que você possa raciocinar a estratégia mais adequada para o seu aluno naquele momento de fazer as ondulações, as modificações de volume e intensidade. E olha que nós só chegamos em métodos básicos, até porque o indivíduo é iniciante, como os aires múltiplas, como pirâmide, como bisete. Mas e aí quando vir drop set? Quando vir rest pause? Quando vir pico de contração? Quando vir, por exemplo, o SST? O 3, 7, o 7, 10? Entre tantos outros métodos que você já aprendeu aqui. Então, também são possibilidades de você intensificar o treinamento com o seu aluno, mesmo que o número de séries não se modifique, porque é outro parâmetro bacana, né? Tá, eu cheguei até a semana quatro. Como é que vai ser o número de séries na semana cinco? E na semana seis? E na semana sete? E na semana oito? Porque se eu continuar fazendo esse aumento aqui, na semana oito, o aluno, ele vai estar lá perto de 20 séries ou até mais. Será que com três vezes na semana, fazer mais que 20 séries vai ser interessante para o aluno? Talvez não. Aí eu tenho que optar por métodos de intensificação para poder fazer com que o meu aluno continue progredindo. Outra coisa importante, e a fase de deload, que é a redução do volume para que o aluno consiga aproveitar cada vez mais os efeitos do exercício físico das sessões anteriores, ou seja, dos ciclos anteriores. Outra coisa importante, né? Quais são as outras variáveis aqui? Exemplo, a velocidade da ação muscular, porque aqui eu posso trabalhar uma velocidade de ação muscular um pouco menor do que nesta semana aqui. aqui eu posso trabalhar três segundos para concêntrica e excêntrica completas. Aqui eu posso trabalhar quatro segundos. Então tem tudo isso para você observar também como a gente já discutiu os intervalos entre as séries como a gente discutiu ciclo a ciclo nos vídeos anteriores. Portanto, personal, periodizar, mais, periodize mais que isso é fundamental para o seu aluno progredir. Nesse sentido, olha só, quais são as outras possibilidades eu vou deixar esse desafio aqui para você, ok? Quais são as outras possibilidades de você periodizar com base em quatro semanas, ou seja, um mesociclo de treinamento. Outra pergunta que eu vou deixar para você, quais são outras possibilidades de continuar o mesociclo, não somente de raciocinar o que eu deixei aqui como duas propostas para você, mas continuar, como eu falei para você, tá, semana cinco, semana seis, semana sete, semana oito, e assim vai, porque se você quer uma periodização para o ano inteiro, o ano tem 52 semanas, e aqui a gente fez quatro, a gente fez um mês de 12 meses, não tem tudo isso para raciocinar. Olha só que bacana que eu vou deixar também para você de pergunta, além dessas possibilidades, né, de prescrição dos mesociclos, e a avaliação, onde é que vai entrar? Que tipo de avaliação você vai fazer? Ainda, o controle de carga, você vai fazer o cálculo da carga externa, você vai fazer o cálculo da carga interna, tudo isso eu já trouxe aqui para você, tudo isso eu já trouxe aqui para você. Então, o meu aluno treina três vezes por semana, qual é o mais indicado para fazer avaliação? De quanto em quanto tempo? De quatro em quatro semanas? De oito em oito semanas? E aí? Bom, a minha sugestão é que para alunos que treinam três vezes na semana, que você faça avaliações de seis semanas a oito semanas na média, porque isso depende também da quantidade de vezes que o seu aluno veio ao longo da semana, e também do tipo de avaliação. Vai ter avaliação que vai ter uma resposta mais satisfatória, ou a modificação, ela pode ser mais satisfatória, melhor dizendo, em seis semanas, outras em oito semanas. Então, será que a força se modifica igual à resistência? Será que a composição corporal se modifica igual à força, igual à resistência, igual à coordenação, igual à flexibilidade? Por isso que eu sugiro você organizar uma bateria de avaliações para você executar com o seu aluno. Eu sugiro sempre, sempre, no mínimo, no mínimo, a avaliação de composição corporal, aí tanto faz, se você for usar antropometria, por exemplo, dobras cutâneas, ou se você vai utilizar uma biopedância, tanto faz, ou qualquer outro método, e avaliação neuromotor e cardio-inspiratória. Pelo menos, esse tipo de estratégia. No caso da avaliação neuromotora, você pode fazer o índice de fadiga, que eu já trouxe aqui para você, teste de 1RM, 1RM indireto, você pode fazer o teste de resistência muscular no agachamento, resistência muscular no supino, que são testes show de bola. Inclusive, esses testes estão no nosso novo livro, Manual Prático de Testes Físicos, escrito por mim e pelo professor Gustavo Maito. Esse livro contém mais de 60 testes físicos e mais de 40 QR codes dentro do livro. Ou seja, você vai ver a prática dos testes físicos pelo seu celular. Como que faz esses testes físicos? Então, lá tem inúmeros testes para você colocar na sua prática personal. Testes cardio-inspiratórios, como por exemplo, um teste de VO2, é importante? Claro que é, porque a gente sabe que a musculação também interfere no consumo de oxigênio. E o seguinte, com certeza, se você não faz, deve fazer, prescrever também exercícios de hiperdominância aeróbica para o seu aluno. Isso é muito importante. Caso o seu aluno não tenha, assim, tanto gosto pelo exercício aeróbico, então prescreva métodos que trabalham a resistência de forma indireta na musculação, como os drop sets, rest pause, entre tantos outros métodos. Só porque isso vem mais para o nível avançado. Então, você tem que ter muita cautela também na periodização do treinamento aeróbico, que é fundamental para o seu aluno ganhar resistência para suportar o trabalho a ser realizado. Não só isso, mas o treinamento de predominância aeróbica faz com que o seu aluno se recupere melhor das sessões de treinamento. Isso é fundamental, porque o aluno vai progredir, o aluno vai avançar e ele vai precisar cada vez mais se recuperar melhor das sessões anteriores. Que essa, inclusive, é uma das diferenças entre o avançado e o iniciante. O avançado, ele não tem só uma capacidade de executar todo esse trabalho aqui de forma mais eficiente do que o iniciante. Ele também tem a capacidade de se recuperar melhor do que o iniciante. Então, de série a série, ele se recupera melhor. Entre as séries, na sessão de treino, ele se recupera melhor. Isso, claro, de forma teórica, levando em consideração que todos os outros parâmetros estão ajustados, como sono, alimentação, entre outros. Beleza, personal? Então, fica aqui pra você essas possibilidades, essas duas possibilidades que eu deixei aqui pra você, mas eu quero que você raciocine outras, a partir, inclusive, do que eu mesmo já falei pra você, de periodização com base em quatro semanas, e seguir essa periodização por um indivíduo iniciante. Pensa com carinho sobre a avaliação, pensa com carinho também sobre o controle de carga de treinamento, tanto interna quanto externa. Se você quer saber mais sobre todos esses conteúdos que eu abordei aqui, avaliação, prescrição, controle do treino, musculação, tem os três livros disponíveis em pronta entrega pra você que é aluno aqui da plataforma, o frete é gratuito e tem uma condição diferenciada. Então, entre em contato com a gente pra você ter essas obras na sua casa, você recebe no conforto do seu lar. Antropometria, composição corporal, teoria e prática da musculação e manual prático de testes físicos. Espero que você tenha gostado dessa aula, pratique bastante, periodize mais, que isso vai fazer total diferença na sua atuação profissional. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Tchau!